Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do senhor Jesus esteja com você, com a sua família, com tudo que envolve a sua vida. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração, uma mensagem que vai te abençoar muito. Eu vou te mostrar como você pode consagrar os seus planos ao senhor, porque a Bíblia diz que se você fizer isso, os seus planos serão bem-sucedidos, amém? Então, eu vou trazer uma reflexão pra sua vida e depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé numa grande corrente de oração que tem se estendido por todo o Brasil, fora do Brasil e eu tenho certeza, o seu milagre vai chegar e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem comentado, tem compartilhado esses vídeos, graças a ajuda de vocês, o reino de Deus tem se expandido, pessoas têm entregado a sua vida pra Jesus, vidas têm sido transformadas, restauradas, curadas, tudo pelo poder de Deus por meio da oração. Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão vermelho que está aqui abaixo do vídeo e inscrever-se e quando você fizer isso, vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar nesse sininho e ativar a opção todas para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias de manhã, de tarde e de noite, eu tenho colocado vídeos novos com mensagens, orações, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então, venha participar junto comigo, amém? Irmãos, como eu havia dito, hoje nós vamos falar sobre planos. Nós fazemos planos o tempo todo, não é verdade? E por isso Jesus nos deu uma lição muito importante em forma de parábola. Ele disse que a propriedade de um certo homem muito rico havia produzido muito e então ele teve um plano maravilhoso que aos olhos humanos não tinha como dar errado. Eu quero ler pra você o que está escrito em Lucas capítulo doze, o versículo quinze ao vinte e três. Preste muita atenção. Jesus disse, cuidado com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Então ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Amém? Olha isso, irmãos, essa parábola fala sobre a ganância, a ambição egoísta e o perigo de tudo isso, mas ela também fala sobre fazer planos. Aquele homem rico, ele fez dois planos, o primeiro foi derrubar os seus celeiros e construir outros maiores que recolheriam todos os frutos da sua propriedade. Até aí tudo bem, não é verdade? Não tem nada de errado, não é pecado, mas aí vem o segundo plano, que foi muito mais além do simples projeto de fazer celeiros maiores, porque o segundo plano foi para o resto da vida daquele homem, porque ele mesmo disse a sua alma, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e ali eu vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens e eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Então, irmãos, esse foi o pensamento daquele homem e como você mesmo viu, fazer projetos tipo aumentar celeiros, construir alguma coisa na sua vida, fazer uma casa, fazer uma faculdade e outras coisas é completamente normal e não vai contra a soberania de Deus, agora fazer planos pra toda a sua vida e o pior, dizer pra você mesmo que agora é só desfrutar do que você já tem e viver neste mundo sem produzir nada, sem ajudar o seu próximo, vivendo só para si mesmo, aí é errado, porque vai contra a vontade de Deus, entendeu? E é por isso que os planos desse homem rico que Jesus comentou, eles deram errado, porque aquele homem não queria saber qual era a vontade de Deus, ele estava pensando somente em si mesmo e então quando ele achava que o seu futuro já estava todo arrumadinho, todo certo, Deus disse pra ele, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem vai ficar com o que você preparou? Irmãos, nessa parábola fica muito claro uma coisa, este homem não era servo de Deus, porque Jesus disse que ele era rico nesta terra, mas não era rico para com Deus, ou seja, era um homem egoísta, pensou somente em acumular bens, não dividia com o próximo, não buscava ajudar as outras pessoas, tanto é que em momento algum ele colocou Deus em seus planos, mas aí a hora dele chegou e ele teve que prestar contas com o senhor e aí a sentença foi terrível, o senhor disse pra ele, esta mesma noite pedirão a tua alma e então irmãos, o pecado daquele homem foi excluir Deus dos seus planos e agir como se não houvesse um Deus soberano, um Deus que tem o controle sobre tudo nas mãos, entendeu? A pergunta que fica então é, como nós devemos agir na hora de fazer planos? Eu não sei como você é, mas eu já passei por vários momentos em que eu fiz planos na minha vida e eu não consultei a Deus, simplesmente porque aqueles planos não tinham nada para dar errado, parecia que tudo estava perfeitamente bem, mas pelo fato de eu não ter consultado a Deus, lá na frente eu tropecei, lá na frente tudo deu errado, não porque Deus queria aquilo, mas porque Deus queria me ensinar uma lição, só ele conhece o meu futuro, só ele pode guiar e controlar a minha vida, eu não tenho poder para isso. E então, como nós devemos agir da forma correta? Irmãos, a Bíblia é tão preciosa que ela mesmo responde essa dúvida. Veja o que o apóstolo Tiago ensina em como devemos fazer. Está escrito em Tiago, capítulo quatro, diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveria o dizer, se o senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora vocês se vangloriam das suas pretensões, mas toda vanglória como essa é maligna. Olha isso, irmãos, deu pra entender isso? Tudo aquilo que a gente acha que não precisa de Deus, na verdade é uma pretensão humana e essa pretensão é maligna. Por quê? Porque ela vem de um coração que não quer saber qual é a vontade de Deus. É um coração egoísta que está pensando somente em si mesmo. Então, sempre quando nós formos falar sobre o futuro, sobre os nossos planos, nós devemos acrescentar essa frase, se Deus quiser, entendeu? Se Deus quiser, nós vamos viajar ano que vem. Se Deus quiser, nós vamos abrir esta empresa. Se Deus quiser, vai acontecer tal coisa, aquilo outro e como diz esse versículo que eu acabei de ler. Se Deus quiser, nós não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Amém? Isso demonstra humildade, demonstra que você quer que Deus dirija os seus passos. Então, o grande segredo é você colocar Deus a frente de todos os seus planos e deixar que ele te conduza. Lá em provérbios capítulo dezesseis, o versículo um, está escrito que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do senhor. Amém? Então, irmãos, não adianta nada fazer planos e não incluir Deus neles. O certo é você sempre dizer, se Deus quiser, vai dar certo. E eu me lembro que muitas vezes as pessoas diziam pra mim, ah, se Deus quiser, vai dar certo, nós vamos fazer isso, aquilo outro e eu dizia pra pessoa, se Deus quiser, não, Deus quer. Mas, irmãos, com o tempo o Espírito Santo me incomodou, porque quem sou eu pra dizer que Deus disse que vai dar certo, não, Deus está no controle de tudo e se ele não quiser, não vai dar certo, entendeu? Então, se nós formos inteligentes, nós vamos consultar Deus antes de qualquer coisa, desde os planos mais simples, até os mais complicados, mais complexos. Coloque o senhor em todos os seus projetos e você será feliz e não se esqueça do principal, ok? E o principal é a salvação da sua alma, por isso você precisa crer que Jesus veio a este mundo em forma humana, mas que ele é Deus, ele é o filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e a Bíblia diz em Romanos capítulo dez o versículo nove o dez que se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou e com a nossa boca confessarmos que Jesus Cristo é o senhor, nós somos salvos, porque a salvação é pela fé, não é pelas nossas obras, por aquilo de bom que a gente faz e nem mesmo pelas coisas erradas que nós deixamos de fazer, não, a salvação é pela fé, por meio da graça e isso não vem de nós, é um dom gratuito de Deus, amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você, se você puder, você vai fechar os seus olhos, você vai procurar relaxar o seu corpo, aquietar o seu coração, porque este é o momento mais importante de todos. Eu quero aproveitar também e te pedir uma coisa, se esta mensagem te tocou, eu quero que você escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo através desta palavra, ok? Deus falou comigo através desta palavra, isso vai incentivar as outras pessoas a quererem assistir o vídeo e ouvir toda a mensagem com a oração, amém? Então vamos para o momento de oração, feche os seus olhos e vamos falar com o senhor. Senhor meu Deus e meu pai, nós estamos aqui na tua presença e eu quero te louvar meu pai, por mais um dia de vida, por tudo que o senhor tem feito em nós, através de nós, toda honra e toda glória pertence ao senhor. Oh meu pai, eu quero te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã, eles tem orado comigo todos os dias meu pai, eles tem te buscado e eu venho te pedir meu pai, honra a fé dessas pessoas, são tantos pedidos de oração, tantas pessoas clamando por um milagre e eu creio meu Deus que tu és o Deus que trabalha em nosso favor, um Deus que age em favor da vida dos seus filhos e que opera o impossível na vida daquele que crê, por isso o senhor nos ajude a manter a nossa fé e a nossa esperança, que em cada plano que nós fizermos, o senhor esteja em primeiro lugar, senhor, nós te apresentamos pai, todos os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos e nós entregamos nas tuas mãos, a tua palavra diz que se consagramos ao senhor os nossos planos, eles serão bem-sucedidos, por isso meu pai, eu entrego nas tuas mãos esse pedido de oração, essa mulher que sonha em casar, encontrar um homem de Deus, esse homem que deseja encontrar também uma mulher, uma esposa virtuosa, senhor, atende os pedidos de oração, esses clamores, oh Deus, se não fosse o senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui, pai, tira de nós toda a pretensão humana, toda a pretensão maligna, senhor, nós queremos reconhecer o senhor em todos os nossos caminhos e a tua promessa é de que o senhor vai endireitar todos os nossos caminhos, senhor, atende o nosso pedido de oração, quantos agora, pai, estão sofrendo, pai, com a dor na alma, com desânimo, meu pai, tira esse cansaço, essa opressão, neste momento, meu pai, eu consigo ver uma batalha espiritual em volta dessa pessoa, a opressão maligna que está sobre esta vida, esta família e em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra maligna, eu cancelo todo o plano de Satanás, toda a palavra que foi lançada contra esta vida e esta família caia por terra em nome de Jesus, toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, toda a obra de maldição está repreendida em nome de Jesus, senhor, meu Deus, eu te peço, começa a operar, senhor, envia os teus anjos guerreiros em nosso favor, pai, envia os teus anjos, meu pai, ao redor dessa pessoa agora, que ela sinta, meu pai, a tua presença, ela sinta, senhor, o teu toque, o teu amor, a tua graça, perdoa os pecados, Jesus, essa pessoa está arrependida, ela não consegue, pai, muitas vezes, vencer a carne, não tem conseguido vencer os vícios, os maus hábitos, mas agora eu te peço, meu pai, renova a fé e a força dessa pessoa, desta mulher, deste homem, senhor, meu Deus, eu te peço, enche-nos com teu Espírito Santo, porque se não for com ele, se não for com a tua ajuda, nós não suportamos, não conseguimos vencer este mundo, por isso eu te peço, senhor, renova a nossa vida espiritual, a nossa vida de comunhão contigo, meu pai, esta jovem, senhor, que está afastada dos teus caminhos, Jesus, enche o coração dela de fé e de alegria, cole as lágrimas dela neste momento, este homem também, senhor, que está sofrendo por causa de relacionamento, a vida dele, meu pai, está amargurada, está triste, Jesus, traga alegria de volta, nós aqui estamos orando a um Deus vivo, um Deus soberano, que tem o controle de tudo em suas mãos, oh meu pai, eu coloco diante de ti, pai, cada família aqui representada, cada pedido de oração, senhor, essas pessoas disseram que a palavra tocou o coração delas e agora eu te peço, senhor, reveste-nos com teu poder, com teu Espírito Santo, que o senhor nos dê um dia de paz, de bênçãos, que seja, senhor, tudo para teu louvor e tua glória, em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos, amém, glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar a Deus, não é verdade? Eu não conheço vocês pessoalmente, gostaria muito, mas ainda que nós não nos encontremos aqui nesta terra, eu creio que lá na eternidade, nós celebraremos juntos, nós falaremos das grandezas de Deus e eu vou poder te dar um abraço bem apertado. Irmãos, vocês não sabem a alegria que eu sinto quando eu ando na rua, quando eu vou em algum evento pregar e as pessoas me abraçam e dizem, pastor, as tuas orações, pastor, tem fortalecido a minha casa, tem sido uma coluna de sustentação. Irmãos, eu venho dizer pra vocês, não sou eu, é a obra de Deus que está sendo feita. O senhor me chamou para esta obra e eu agradeço a cada um de vocês que são meus parceiros, vocês que compartilham as mensagens, os vídeos, vocês que são membros aqui do meu canal, vocês fazem a diferença e por falar em membros, você que ainda não se tornou um, é só você clicar no botão que está aqui abaixo do vídeo, seja membro e você vai conhecer os planos para fazer parte, você irá ganhar meus e-books, os meus livros digitais, além disso, estou preparando algumas novidades para os membros aqui do canal. Por isso, seja membro a partir de hoje e você vai poder comentar aqui nos meus vídeos usando os emojis personalizados, você vai ganhar um selo e eu estarei escrevendo posts personalizados para vocês, tá bom? E essa também é uma forma de vocês ajudarem o meu ministério, eu não cobro pra pregar, eu não recebo nada da igreja, então esta é uma forma de colaborar também, tá bom? Que Deus te abençoe e eu peço agora que você compartilhe também, clique no botão compartilhar e envie nos grupos de WhatsApp, no Facebook, que Deus possa te usar cada vez mais, em nome do senhor Jesus, glória a Deus. Eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço. vídeo, um grande abraço.